Troquei a Elisângela por uma gostosa, aí sim, porra de biqueira E aí galera E aí, Gabriela Aliás, Rafaela né, beleza, e os demais do grupo, tô aqui indignado, tô triste hoje Quebraram meu revólver na biqueira, mano, toma no cu, esse cara descontrolou o ferro, 38, tá ligado Lá da biqueira que eu deixo lá Travou a parada do gatilho, irmão Agora tem que ajeitar aquela porcaria, gastar quanto? Gastar uns 120, só pra ajeitar o gatilho Foda, eu fico peidado, esses bichos só me trazem prejuízo, irmão Ai, toma no cu, velho Ô trouxa, ô, seu doente O revólver que foi acabar com o defeito, isso aí, no gatilho É meu não, seu doente, é o que fica na biqueira É de todo mundo usar ele O próprio meu, não é um lixo não A 380 Esse pau no cu aí, numera, esse, esse daí Um pente, ainda tá pouco pra esse bicho aí, mano Eu tenho o prazer de gastar um dia spent Na moral, véi, só pra Largar fogo, só na cabeça Desse pau no cu aí, ó Não gosto não, véi Porra de emojinho Se ligue aí Segunda-feira Eu vou pro jogo do meu time, tá ligado, não? Vou pagar pra entrar Todo jogo eu vou mesmo Agora só é ruim, pô Porque você tem que ir desarmado, entendeu? Tem que passar na roleta lá os homens Tá baculando o cara Mas eu vou mal o meu tio Tá ligado, não? Aí é só limpeza, pai Ah Agora só é ruim porque se passar Que Deus o livre Um prego do 3000V, irmão Aí Né? Vamos ver, né, véi Ele não pode fazer nada no estádio Mas quando sair, aí Pegar fora Tenho medo disso, pô Por isso que eu já vou logo De pai Ir de táxi E venho de táxi Não tem Esse frango só falar isso Porque ele tá aí Quem é que vai te matar? E você sabe Nessa vez você não espera de nada Entendeu? Então amanhã Como se tiver de vacilo Você vai receber 5 tiros na sua cabeça Sem chance E ainda mais pra você morrer aos poucos Ficar sofrendo Agonizando Não é pra morrer logo não É pra morrer aos poucos Que é pra você tomar no cu direitinho Seu viado Filho de rapariga Não, pai Eu tenho mulher pra isso Aliás Tenho uma Ótima garota ao meu alcance Pra fazer isso Não preciso de macho Tá chupando meu pau não Vai tomar no seu cu Tá ligado? Eu tenho pessoa Que tem uma garotona Aliás Só não Várias pra fazer isso Não precisa de De Macho De filho de rapariga não Tá ligado? Seu viado Vai tomar no cu De novo essa foto Meu irmão Filho de rapariga Bota esse cara no seu cu Quem é esse filho de rapariga aí? Quer saber Quem é esse viado? Fica dando uma de viado Vai rebolar numa pica Filho de rapariga Oxi E é viado Olha eu tô com um áudio aqui Eu vou soltar aí Vocês vão escutar Tem um cara do grupo desse bicho aí Do Marcão Olha o que é nerd de net Quem quer escutar esse áudio? Se diga Vocês vão adorar Eu tenho Eu tenho Eu tenho Absoluta certeza Que se vocês escutarem Vocês vão ver o que é nerdice Vocês querem escutar? O epizete bagulho agora é uma batalha de beatbox Tá ligado? O cara desse aí merece ser condenado à morte Filho de rapariga Só nasceu no mundo pra Pra atrasar a vida social A vida do povo brasileiro Esses caras aí mano Esses Tipo Esse que postou Que gravou esse áudio aí Esses caras dasqueles Que não largam o celular pra nada É 24 horas no Whatsapp Que não come Não toma banho Não tem uma vida social Entendeu como é? Só quer viver Numa porra De um aparelho digital Esses caras assim É branquinho Aqueles caras de nerd Branco Para abrir o Whatsapp Pra olhar as conversas Já salvei foto de macho E o pior que é macho que tá mandando Além de ser nerd É viado os caras Não gosta de mulher Ai se eu gosto ou não gosto Uma que não lhe interessa Segundo Você já é homem velho Tá mandando essas fotos aí mano Uma hora dessa velho Quer dizer o que? Os caras salva foto de macho no celular Diferente de eu apago tudo Não velho Esse bicho Bando de viado Tá tudo vendo foto de rola Tampa os olhos aí ó Sei que o senhor gosta de amê Seus viado Dá não por ficar aqui nesse grupo não Vai Tá salvando essas porra Dessas fotos no meu celular Embaçado Mas melhor tá fumando um e Vê essas fotos aí Do que tá vendo pau aí mano Pois chegou esse viado aí Que fica só enviando isso Cê é louco parceiro Ó o gay também é um outro ó Chegou 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 Gay safado E aí Viado sem vergonha Já salvou um monte de pica na foto no celular já Marcão Viado safado Um velho Se liga Eu acho engraçado esse bicho aí Ele em tudo porra Ele quer ser mais melhor do que eu Ele bota defeito num pé Numa mão E numa casa Meu irmão Ai toma no seu cu rapaz Você é um ceboso Marcão Cê tem inveja de eu Porque você não usar ninguém Cê não tem nada no bolso Entendeu? Vai procurar defeito na tua cara Tenitu seu viado vai Seu pau no cu Agora fica um monte de filho de rapariga aí Que não ganha um real no bolso E fica enviando foto de rola Ao outro Enviando foto de carro é É teu é Agora se me der licença Vou ficar um tempinho ausente aí Uns cinco minutinhos Vou dar uma saída pra fora aqui Que Eu escutei umas vozes mano Vou olhar o que que é isso aqui na porta de casa véi Tá ligado não? Não tenho que ficar de carne de gato não Pera aí Vou aqui debaixo do sofá Pronto Agora vou olhar lá depois Sai daí bando de viado Vai tomar no cu Aqui é atitude Não é pau no cu não Rapaz isso aí foi pra fora Foi dois coroas que passou aqui querendo pegar crack Aí eu disse que não tinha não Que eu só tô com maconha Eu mando eles Ir pra lá pô Tu canta os caras tão ando na biqueira com pedra Tu acha que eu vou caberar pra vagabunda? Caberam não Seus pau no cu Eu morro como um homem Tá ligado? Logo eu Quem tá com mais vontade de matar sou eu Homem Já vivo até coçando os dedos Eu não tô indo pro mangue dar uns tiros Essa porra Vem Marcão Vou botar a tua vizinha Eu acerto bem a tua croca Essa porra saiu cortando aí Eu tô falando que teve esse condomínio pro mangue Teste a arma ou ferro mal os garotão Bem de longe o acerto mesmo no alado Escuta uma coisa vizinha Eu acerto bem a testa dele Ah mano eu tô acabando com os caras pai A montagem que eu fiz do caixão deles levando o escudo do asa Já foi vista por mais de 27 mil membros Os caras tão postando nos grupos eles tinham mais Tô mais conhecido do que Do que o Michael Jackson mano Quando eu entro no homem Quando eu tô fumando um mano O mango mesmo ali naquele grupo Os caras não me aguentam não Os caras me colocaram lá de novo Depois usou o lado com a cara deles Bota pra fuder mesmo mano Tô acabando com os caras Fumando montagem E tô colocando nos grupos Pra se lascar Ajae filho de rapariga Eu saí manda aquela rapariga com aquela puta Que eu não falo com aquela puta safada não entendeu Como é que uma rapariga safada posta uma foto no grupo com 2 reais Dizendo que vai sair com 2 reais Aquilo é uma puta fodida Marcão Igual tu Não tem dinheiro e fica se amostrando no grupo Mandando foto direto Ninguém não quer ver aquela cara cebosa dela não Cara de rapariga safada Parece uma prostituta Aquela puta Na moral mano Peguei ódio também ali Outra quenga Igual tu Viado Uma puta e um viado Que eu não gosto ali no grupo É bom que os dois morra daqui pra esse ano Não chegue nem 2018 Seu filho da peste Ah não minha filha É em você número 9 9 90 Bom dia Boa tarde aliás né Eu falo aqui bom dia porque Pra mim Um boa tarde É quando passa do meu dia Entendeu Agora sim Agora posso dar Posso dar um boa tarde Eu ainda não escrevi Não sei fazer aquilo não mano Tentei Não consigo escrever aquele nome lá vai Pra ficar Cara de sapato Sei lá vai De hoje que eu tento fazer E não consigo fazer aquela merda Caboeta sem vergonha Cê é um caboeta rapaz Não deve confiar em você não Marcão Eita Marcão é É É não Paulo O cara vai falar uma coisa pra você Você joga no grupo mano Vai tomar no seu cu rapaz Você é um velho Laranjinha mesmo dos cara aí viu bicho Você não é de confiança não cara E eu errei até o nome Fui chamar esse traste O nome do cara lá é Paulo mano Os cara tão Os cara não me aguentam não porra Os cara não me aguentam mais Tô queimando os cara direto agora Em tudo que é facebook Whatsapp Postei os cara mano Postei a montagem dos cara no grupo da série C mano Mais de 27 mil pessoas dentro do grupo Do facebook Os cara tão pegado comigo O nome do outro mano Espera de que velho De cavalo é Como é que a pessoa Esse aí é o rei da nerdice mano Vai colocar o nome desse no whatsapp Pelo amor de Deus velho Qual o significado desse nome aí mano Pra que mano É o que rapaz Amar uma pica Eu não quero saber do amor de vocês não meu irmão Eu não quero saber do amor de macho não Vai tomar no cu rapaz A única menina que eu considero ali mesmo A ela mesmo é É É ela velho É ela É Aquela garotona ali ela nunca te anda comigo não parceiro Você pode olhar no grupo lá E eu nunca te anda com ela Então Então Pra mim Ela é uma ótima pessoa Tá ligado É isso Diferente desses filhos de apeste lá mano E você também é outro velho Você é Você Você deve morrer meu irmão Você tem que morrer velho Você tem que se lascar Tem que tomar no cu Marcão Você tem que ir pro inferno E lá é o seu lugar Entendeu E da rapariga da Carol Vocês dois lá Morrer abraçado no inferno E ela ainda coloca E ela ainda bota O O Ainda bota O contrato dela de meu amor Ai que lascar Viado sem vergonha Não tem mulher pra você comer ainda Onde você mora não rapaz Ali é uma puta Marcão Ali é rodada Aquela dali o cara come com Três camisinhas Pra não perder a pomba Você não sabe de nada Você tá por fora Marcão É um xiraveco mano Tudinho aí Esse Paulo aí Haha Ele tá Tá mais famoso que o Michael Jackson mano Os cara postou logo a foto dele no grupo Nação Fantástica As meninas com mais de 97 mil pessoas Tá bonzinho a vida desse Paulo no cu aí Eu vou queimar ele ainda mais Ai toma no cu rapaz Mano Esse bicho aí fica dando uma de polícia mano Porra de rocam meu irmão O cara nem policial não é Você já viu o cara ser policial e ver só em grupo Ó mano no cu porra Tu é policial depois da fome É a vontade de ser um policial é Vai trabalhar porra Vai fazer um curso de policial Quem foi que mandou colocar no grupo lá? Vocês? Eu não coloco lá porque os cara atira porra Os cara vem que os cara não curta futebol Tá ligado? Ah os cara atira mano Se tiver com zoação Tipo Tá ligado esses negócios assim Os cara atira porra Os cara chama logo de nerd Os cara entrou lá Os cara removeu quase tudinho mano Só não removeu quem não falou lá Eu manguei demais naquele dia mano Os cara chamando os cara daqui de nerd mano Esquihead Aquele bicho inflamou nesse bicho meu irmão Nazista Agora eu vou tomar um café Que minha cordinha é agora Agora eu vou tomar um café Vamos tomar um café Tudo na trigo Eu só fumo baseado, porra. Lá a partir de tarde. Não gosto de fumar às 6 horas de manhã, meu dia. Não. Às 6 horas eu não gosto de fumar com a mão, não. Só gosto de fumar de tarde pra lá. Agora de tarde pra lá, mano, eu fumo. Às 6 horas não, essas não dá vontade, não, porra. Tomar um café agora, essa galera aí, velho. Ah, não, mano. Esse bicho é uma resenha, né? O cara quer que eu vá almoçar agora, parceiro. Eu me acordei agora, eu preciso tomar um café. Eu não vou almoçar agora, não. Eu só vou almoçar lá pras 4 horas, parceiro. Você acha que eu vou tomar café uma hora dessa? Meio dia e 22 aqui no meu relógio. Aí tu quer que eu vá em seguida almoçar? Eu não sou vocês, não. Vocês pensam que eu sou vocês que almoçam meu dia? Eu não almoço meu dia, não, mano. Eu só almoço 2, 3 de a tarde. Tarde? Não, mas é todo dia assim, porra. Eu não gosto de almoçar meu dia, não. Porque se almoçar meu dia, quando é 2 de a tarde, 3 de a tarde, o cara tá com fome, parceiro. Eu tomo café agora. Quando eu for lá pras 4 horas, eu vou almoçar. Pronto. Aí já bato o rango de noite, já tomar café. Olha, é coisa de nerd, velho. Almoçar meu dia. Coisa de nerd, mano. Uma coisa de nerd mesmo. Tô aqui já na casa da minha mãe. Ô mãe! Tá, e o presunto? E o pão? Tá também, né? Pronto. Vou tomar café agora. Tem que ser rico, rapaz. Comer pão com presunto, não é pão com ovo não, seus filhos de rapariga. Marar um café aqui e depois eu voltar pra minha casa, mano. Aí quando for mais tarde, eu venho pra cá de novo. Batei a larica. Tá ligado, não? Tenho o direito a comer, mano. Também ajuda, ajuda aqui. Dá uma graninha, seus filhos de rapariga. Por isso que eu como de graça, rapaz. Como de graça, não. Eu falo soz... Ô mãe, tá onde, mãe? O presunto. O menino todo sabe que tá na geladeira. Quem disse que eu falo sozinho é filho de rapariga. Você tá com o vídeo no cu, é? Tá escutando não, mano? Isso mesmo, mano. Gostei, gostei. Agora eu vou fazer isso quase. Vou fazer isso direto agora, mano. Vou fazer isso direto agora. Eu queria aprender a fazer isso, parceiro. Viu, Polícia Federal? Mas um dia eu vou aprender a fazer isso, mano. Botei os tiraços antes, mas não deu certo, não. Pô, mas um viado do caralho que fica mudando a imagem desse grupo. Fazendo putaria, mano. Isso é um corno, rapaz. A minha Dede deve estar dando pra um monte. Que fila da puta. Aqui é grupo de galo, rapaz. Aí, que é pra nós pegar uns de hoje ali agora. É, velho. E a poeta, me der venda. Não me pagou não, já não, vai. Tá mostrando. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Que porra é aquilo na cabeça da pica do cara, mano? Toma no cu. Isso é negócio que tá mandando aqui no... Pô, irmão. Nerd safado. Você é um nerd, rapaz. Por isso que eu digo que você é um nerd, porque você fica mandando essas porra aí. Fica salvado no celular do cara, essa merda. Quando o cara vai olhar os vídeos, tá essas porra, essas nhojeiras de tomar no cu, meu irmão. Esse cachorro fica mentindo. Esse filho de rapariga. Fica... É... Fica mentindo aí, esse filho de apeste. Isso é um nojento ceboso, mano. Daí só vai explodir ele na bala. Pocar esse bicho na bala. Deixar ele totalmente hipocado. A cebosa falou comigo, a cebosa. A cebosa falou comigo hoje de tarde. Aquela imunda nojenta. Nem respondi, só fiz visualizar. Aquela imunda safada. Ah, digo, ó. Eu vou bater uns prints hoje de tarde pra mostrar os caras. Essa nojenta. Bicho, a pilantra. Merece um pipoco na cabeça, mano. Eu só posso futebol, mano. Fazer o quê, né? Esse... 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 Eu tinha outro Facebook, mas essa nojentinha. Essa cachorra aí, essa cadeira, ela apagou, porra. Tá ligado, não? Ah, eu tive que fazer outro, mano. Por isso que não tem muitas coisas, velho. Essa cachorra aí, apagou meu Facebook. O cu aí que não merece o meu respeito, não, mano. Vamos deixar esse... Essa conversa pra lá. Entendeu? Eu não quero falar mais, não, de passado, não. Falar do presente. Se digue só, mano. Tem uns pau no cu aí, tá ligado? Que tem cara de nerd. A pessoa vê logo. E fica aí com tiração, mano. Falando com eu no PV. Cara, o que que você quer, meu irmão? Vai tomar no cu, velho. Oxi. Eu só posso fazer futebol porque eu sou referente a futebol, mano. Não vivo futebol. Eu respiro futebol. Amo futebol. Não sou você, não, cara. Que fica 24 horas aí falando merda. Mas melhor eu tá sabendo o mundo futebolístico De que tá falando merda aí, cara. O cara que não gosta de futebol, ele é um ceboso. Ele é um nojento na face da terra, mano. É um pau no cu. Merece ser morto. Merece ser... Não sabe por que, caniqueiro, filho de rapariga safado. Você não põe porque você não presta atenção, cara. É o dia que eu faço, rapaz. Tomar no cu, rapaz. Vai aprender mais do futebol. Vai torcer. Pega um time aí pra você torcer, rapaz. Ai, tomar no cu, rapaz. É 24 horas aí. E a galera, esqueci de dizer a vocês, não foi? Pois é, ué. Levei uma picada de escorpião. Tô enfermo. Não pudei pra biqueiro hoje, não, mano. Escorpião me picou. Ele agora, mano. Ele agora pegou mania do outro. É. Esse ceboso. Aí fica descendo uns caras em grupo, mano. Olha, ele vai se fuder você, seu filho de vila da puta. Vou pegar você, rapaz. Se eu pegar você de frente, eu acabo com a sua raça, marrão. Eu tô indignado com você. Eu vou pegar você aqui. Vou meter o pau nas suas costas. Viado sem vergonha. Devolver uns pipocos na sua cara de pistola. Devolver duas barras na sua testa, seu filha da puta. Depois que eu falei que ia tomar café, você apareceu, não foi? Seu frango safado. Você é um frango safado, rapaz. Depois eu tô aí de volta pra colocar o pau de cinco dedos no seu cu. Ô mãe, tem alguma coisa aí pra tomar café? Tem pão, né? É, pra falar no WhatsApp, é pra todo mundo escutar. Eu tô indignado com tal de Marcão aqui. Entendeu? Na biqueira, eu ontem na biqueira. E usando ontem. Eu vou tocar fogo nesse filho da peste. Olha, pegar você, Marcão. Vou acabar com a sua raça. Vou tocar fogo em você, na sua filha, na sua mãe, no seu pai, no seu avô. Vou tocar fogo na sua família, rapaz. Você não pode esperar, filho do rapinho de taxa nojento. E aí, pau no cu, invejoso. A estrutura. Minha ponte, um time da Paraíba. Minha ponte, que tem um ônibus próprio. Minha ponte, um time da Paraíba que tem um CT bonito. Minha ponte, um clube aí. Todo ônibus alugado. Tudinho. Os times daí sem estrutura. Olha, olha os nomes dos times. Botafogo da Paraíba 13, Campinense. Hã? Isso é time de corno, seu filha de uma puta. É meu time sem estrutura, rapaz. Porro desse que é indo falar em ônibus. Tô vendo nada de fé aí, meu Zé. Filho de rapariga. Agora, minha ponte, um time aí, da sua cidade aí, que tem ônibus próprio. Um aqui na Paraíba não tem nem futebol. Os times daí nem torcida não tem. Seu filha da puta. Ô. Sua rapariga safada. Vira o cu aqui pra eu dar uma chupada. Ô, sua bucetinha. Quero arrombar seu cuzinho. Seu, eu só gosto só de comer o cu. Quero buceta não, minha filha. Tá ligado, né? O bagulho é doido, minha filha. Logo no anel. Aí daí, se vi. Então, são trav... É no WhatsApp, hein? Aí, viado sem vergonha. Filha da puta. Estou ejaculado por exorcição. Entendeu, minha filha? Eu sei que você é mulher, garotona. Tá tomando uma, né? Bote pra fuder mesmo aí. Beba mesmo. Entendeu? Abraça, seus filhos. E quanto é cedo, parceiro, que a vida é só ela curtir. Aí, já é, viado. Eu afundei. Foi teu time aqui em Maceió. Respeita, rapaz. Eu estou na parte de cima. Respeita eu que vou estar na Série B, rapaz. Eu sou vice-líder. Respeita que eu só perdi dois jogos em... Dois jogos, campeonato todinho. Da parte de cima dos quatro, não perdi pra ninguém. Bati em Fortaleza. Bati no Remo. Bati no São Paulo Correia. Bati até no Sete Canco, rapaz. Meu time tem estrutura, seu viado. Não é o seu time que mora no mato. CT todo rabugento. Que não é uma vez eu vi um vídeo aí. Da briga dos caras do Botafogo. Com o jogador que até a polícia entrou em campo, mano. O CT todo velho. O vestiário rachado no meio. Ponto de cair o CT. Ô, time velho ceboso. Ônibus que é bom não tem. Não tem estrutura. Ônibus é alugado. Ai, tomar no cu, rapaz. Eu vou ser, seu filho de vila da puta. Sua rapariga safada. Vira o cu aqui pra eu dar uma chupada. Ô, sua bucetinha. Quero arrombar seu cuzinho. Se eu só gosto de comer o cu, mano. Quero buceta não, minha filha. Tá ligado, né? O bagulho é doido, minha filha. Logo no anel. Confundido com o Marcão? Não sou viado não, rapazinho. Vagabundo. Entendeu? Eu trabalho, mano. Meu. Toda noite eu fico chorando agora. Troquei a Elisângela pela biqueira. Ah, pra aí. Agora eu tô botando isso na cabeça. Pronto. Quando eu coloco, meu filho. Não tem que me segure. Aí. Fazer o quê, né? Troquei pela biqueira. Ô, ô, rabugento. Nojento ceboso. Pau no cu. Troquei a Elisângela pela biqueira. E a Elisângela falou comigo hoje. Doidinha pra eu voltar pra lá. Fidi rapariga. Agora eu quiser comer aquele cu, eu como de novo. Fila da puta. Marcão ceboso. Imundo. Nojento. Fale no grupo, seu viado. Fiz que se escondendo que não é uma rapariga, não. Seu filho de rapariga. Você, seu filho de fila da puta. Vou pegar você, rapaz. Se eu pegar você de frente, eu acabo com a sua raça, Marcão. Até hoje eu dou risada daqueles áudios meus. Aqueles dois áudios lá. Que eu descambi a família do cara todinha. Do moleque. Molequinha. Vem no meu PV. Aquele filho de rapariga. Que não, fila da puta, irmão. Só viu pra encher meu saco naquele dia. Aquele filho de apeste cranca. Que não, nojento ceboso da pele, irmão. Tá ligado, não? Nojento e mundo sem vergonha. Tá ligado? Ô. É de tá na puta que ele pariu, filho de rapariga. Ô, mano. Vem cá. Isso. Eu quero saber que porra é bolsomaro. Isso é um... Isso é um presidente, tá, mano? Que porra é bolsomaro, hein? Uma vez mandando as fotos minhas que eu tirei com dois ferros. Bolsomaro. Que peste é bolsomaro? Ô, mãe. Tem alguma coisa aí pra tomar café? Tem pão, né? É... Pra falar no WhatsApp é pra todo mundo escutar. Eu tô indignado com o tal de Marcão aqui. Entendeu? Na biqueira. Eu ontem na biqueira. E usando ontem. Eu vou tocar fogo nesse filho de apeste. Olha, pegar você, Marcão. Vou acabar com a sua raça. Vou tocar fogo em você, na sua filha, na sua mãe, no seu pai, no seu avô. Vou tocar fogo na sua família, rapaz. Você não pode esperar. Filho do... Filho do rapinho de baixo nojento. Olha, da desgraça. Sabe de quem é? Também, Marcão. É daquele bicho lá. Paraíba. Tal de César. César. Se eu lhe pegar, meu irmão. Eu vou fazer um rombo na sua cabeça. Eu vou deixar um buraco. Entendeu? E vou tirar seu cérebro e fazer você engolir. Seus bichos cebosos. Tenho uma raiva daquele bicho também de um grupo, mano. E quando eu falo dele, eu chego a... Chego a me dar um cansaço de ônibus, velho. Fico até suado, mano. Esse nojento imundo ceboso. Não, tenho 21 anos mesmo, seu viado. Vai, se eu encontrar coelho, mano. Eu vou ser sincero. Você é um cara humilde e coelho legal. Se ele me encontrar... Ô, ô. Já pensou se ele me encontrar o de cima? Porque eu só vivo com o revólver na cintura. Mano, eu tenho o prazer de pegar ele no meio da rua. Arrastar ele pelo colarinho, mano. Arrastar mesmo. Podia ser na cada peste. O ódio que eu tenho desse bicho. Os caras chegassem e dizem... Ah, a polícia tá aí, velho. Corre. Mano, eu preferia matar ele e ser preso na vida da polícia. Porque isso é um verme. Eu tenho ódio desse bicho, mano. Isso é um verme. Eu vou quebrar... Querem quebrar esse bicho ou eu, mano? Eu vou quebrar esse bicho. Eu vou achar ele. Vou mostrar pra vocês como é que se pega um vacilão. Não, quando na cintura tem muito mais valor do que tua vida, bicho. Aonde é que tua vida vale quase oito mil, nove mil? Nunca. Você não vale ninguém, pai. Você não usa ninguém. Eu, eu, eu mesmo. Eu mesmo, se eu fosse localizar tu, bicho. Eu não, eu não... Eu não gastava uma bala com tu. Porque eu tenho um compasso pra mandar te queimar, te esfolar, te arrancar teu pescoço, arrancar teu braço. Botar tu no pneu e tocar fogo. Comédia. Esse pau no cu aí, nome de Rocan, hein? Rocan que eu conheço. É aquele pau no cu policiais de moto. Esse número final. 452. Rocan. Você é polícia? Vem pra cá, pô. Desça pra cá. Desça pra cá. Eu quero fazer você um policial novo exemplar. Bota você pro quinto dos infernos, filho da peste. Ah, que inseto asqueroso. Aí tu quer dizer o quê, mano? Na gíria que o povo fala, não é uma moto, não, é? É um motor, seu pau no cu. Claro que é um motor, né? Aí tu quer dizer que tu não queria não a dessa, não. Tu quer dizer que aí, que... Que um adione, um achinerá é lixo. Lixo é tu que não tem nada disso aí. Não tem carro, não tem moto, não tem pica de porra nenhuma. Seu inseto. Recebeu um chamado agora. E um, aham. Seus ponheteiros. Eu tô em contato aí com as doidinhas aí. Tá ligado? Que eu curti aí. Aí... Eu tô pra ir pra casa dela, rapaz. Tá boa, irmão. Mora ela e a irmã dela. As duas eu conheci da minha de tempo. Nascemos e se criamos juntos, tá ligado? Aí ela sabe que eu tô na bonidade agora, né? Ela cagou pra mim, mano. Aí ela me chamou pra ir pra casa dela de piscina na casa da irmã dela. Vou comer ela e a irmã dela. E se Deus quiser, eu vou tá lá. Vou mandar fotos pra cá. Escondida pra mim ver. Olha. Quer dizer o quê? Vou comer as duas dentro da casa dela. Chupa, Marcão. Fila da puta. Figue rapariga. E vou mandar as fotos pra ir. Fila da puta. Ponheteiro. Mas eu comprova você pelas nossas conversas, mano. Entendeu? Eu vou pra lá. Ela mora pertinho daqui. Interior pra cá. É uma hora de carro, mano. Eu vou pegar um táxi e vou pra lá. Só mora só as duas. Vou comer as duas e vou gravar. E olhar. É garotona top. Eu mostro pra você que é garotona top nova. Vou comer, tá ligado? Vou mandar pra cá as fotos. Pra você ver, você botar uma feneu. Pra você ver quem é que fala aqui. Fila da puta. Tá pensando que eu sou você, rapaz? Fica pegando dinheiro dos outros prestaros pra tirar foto. Deixa de ser bestia. Claro que eu uso 3G, mano. Eu vou ter Wi-Fi. Só tenho Wi-Fi só na casa da minha mãe, porra. Os caras querem que eu vá usar o Wi-Fi aqui na casa alugada. Meu irmão, vocês parecem que é maluca, velho. Eu tenho um celular. Se ligue. Pau no cu. O meu chip. Ele é Magazine Luiza. Todo mês entra 30 reais de bônus no cartão da minha mãe. Todo santo mês. Aliás, esse chip era dela, né? Ela tem outro Magazine Luiza e me deu esse Magazine Luiza. É Magazine Luiza, mano. Todo mês entra 30 reais de crédito. Tá ligado? Aí você pensa, hein? Mesmo jeito do Wi-Fi, porra. Ele tem acesso ao Google, o Geogre, o Play Store, tá ligado? Baixa música, vídeos. Qualquer coisa. Uma coisa. E é mais melhor do que o Wi-Fi. Muito mais melhor. Tá ligado, não? Magazine Luiza, pau no cu. Você quer o printer que eu vou tirar aqui? O cara é um doente mesmo. Ele tá por fora de um chip Magazine Luiza, mano. Tá por fora você. Você é um roceiro mesmo. E uma, viu seus pau no cu? Esse chip aí, ó. Às vezes minha mãe me faz nem recarga e o crédito vem. Por quê? Porque é do cartão dela. Tá ligado? Magazine Luiza é outro nível. Seus pau no cu. Né? Esse chip paraguai que tem aí, não. Tá ligado? Sabe por quê? Você não sabe? Porque você é uma desgraça. Você é um roceiro safado. Serve na roça. Serve na roça, mano. Mas um dia você vai entender o que é um chip Magazine Luiza da Claro. Dê licença, vou desgustar minha comida. Depois. Ir pra casa do Afavolar. Na vida dos pescadores. Fumar um. E comer uns cuzinhos prequitos. Ó, ó. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Ó, ó. Um. Cafézinho da casa de mamãe. Os cuis. Carne de gado. Tem mais o quê? Um bolozinho ali que eu trouxe de lá. Tudo nos conformes para eu passar a noite de boa. Você dizendo com a menina aí. Desculpa aí, viu? Viu, menina? Você aí. Eu pensei que você era homem. Eu... Tá ligado? Eu não sabia que era verdade aí. Esse filho de rapariga aí. Fica com inveja aí. Porque a menina não manda nada pra ele. E aí fica dizendo que a menina é homem aí. A menina é a mulher, rapaz. Tá doido, é? Fui. Ponheteiros. Falou aí, galera. Essa rapaziada aí. Isso ainda vai ser pouco hoje, seus filhos de rapariga. Ficou aí. Um chupando a rola do outro, seus viados. Seus canequeiros. Vai comer cozinha e priquita agora. Outro nível, seus cebôs imundos. Isso. Cuscuz. Salsicha. Essas paradas é só à noite. Agora de dia, não. O almoço. Ah, lá é só bife. Carne de gado. Carne de sol. Todos os dias. Seus pau no cu. Chupa. Partiu. Comer buceta e cu. Machado, eu venho aí, mano. Ficar ausente, pô. Olhar pra cidade de Deus. Eu não tenho tempo não, tá? Com os caras falando no WhatsApp, não, pô. Fui comer priquito. Fui. Claro, nojento. Aí você quer que eu pegue camisinha de quê? Você quer que eu compre camisinha no post, é? Aí você quer que eu compre camisinha? Aí tomar no seu cu, rapaz. Vai. Desgraça. Aliás, errei. Tu quer que eu compre camisinha em farmácia, bicho? Vai tomar no cu. Pensei que eu sou vocês, é, mano? Gaste de camisinha não, Zé. Todas camisinhas servem. A mais melhor é essa. Você pode olhar lá, marca em metro, ó. Ó. Aí a camisinha, seu otário. Sim, é. Só se for pra comer a sua irmã e tirar a virgidada do cu dela. Marcão. Tu acha que eu vou tá com... Pelo menos eu tenho a menina pra eu comer o cu, velho. Você tem. E você? Que fica pegando as camisinhas pra bater ponheta. Viado safado. Seu donzelo sem vergonha. Posta uma camisinha de verdade aí que você tem? Você não tem nada, rapaz. Você é um rafamé. Tô terminando já. Pra eu terminar aqui. Vou lá pra cidade de Deus. Conversar com os meus soldados lá. Os meus soldados tão muito nervosos lá. Recebi uma ligação agora. De um a favor dizendo que eles tão muito alterados. Vou lá pra acabar com a valentia deles. Me deve tudinho. Quando eu chego, fica aqui na rapariga. O patrão chegou. O patrão tá aí. Com a cara de rapariga deles. Daqui a pouco eu tô chegando lá pra dar um... Um gato em todo mundo, velho. Já dá puta, meu irmão. O cara sai da biqueira. Fica tudo que nem rapariga. Um discutindo com o outro. Tudo que nem rapariga. Um discutindo com o outro. Agora sabe por quê, velho? Porque um vendeu três balinhas. E o outro... Era a vez do outro. Vendeu, entendeu? Aí esse que vendeu as três balinhas. Entrou no lugar dele e vendeu a vez dele. Quer dizer o quê? Os caras estão discutindo, mano. Por droga. Pera aí. Eu sei. Cada um vende por vez, tá ligado? É a minha vez. Chega outro avião. É a sua vez. Mas se ele vacilou, o cara entrou no lugar dele e vendeu, né, velho? Agora fica uma confusão do caralho, meu irmão. Aqui em casa. Já vou ter que descer pra lá. Quinze minutos de pé daqui pra lá. Descer pra lá pra resolver uma bronca dessa, meu irmão. Olha a sada, porra. Aí quando o cara chega lá, o patrão tá aí. Cadê? O cara chega lá. Ei, essa discussão aí, meu irmão. O cara tá meio pior e calado. Ai, toma, no culo. Tem um barraquinho lá, entendeu? Quando a gente quer dar madrana nos caras. Não empurra pra lá. Eu vou lá, mano. Quem tiver errado pelo certo. Vai sair de bola. Quem tiver errado. Ô, eu vou mandar dar um pau, pai. Tá ligado não, mano? Porque isso aí é, 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 é tiração. E eu vou até gravar, pisa, hein. Vou gravar, não. Você acha que tá só o Zouabedito da casa. Safadeza, meu pai. Oxe. O cara tá aqui de boa. E aí? E aí? Carlinho. E aí, irmão? Se liga. O Rafael vendeu droga na minha frente. Poxa, eu quero saber se o cara vendeu droga na sua frente, irmão. Vocês estão vendo pra mim, velho? Pra que essa confusão? Um quer ganhar dinheiro mais do que o outro. Ah, não dá não. Certo não, Zé. Tu é doido, é? Vou mesmo. Vou lagar lá porrada, mano. E não vou nem dar neles. Vou mandar os caras lá, dá mesmo, lá. Ih, de, de, dono de biqueiro. Agora aí tem cara de dono de biqueiro. Mas faz aparência cigana, né? Cara de traficante, mano. Traficante ele não é. Não é de nada. Aí. Morar isso aqui é botar um trampo pra você trabalhar. Entendeu? Só essa, só essa lupa no rosto aí já mete medo. Quer dizer o quê? Se eu trouxesse você pra cá, já era respeitado na biqueira. Entendeu? Ia pegar o quê? Ia ficar como suplente de eu. Em caso de morte minha, ficava como chefia da biqueira. Cheguei. Eu vim de lá agora, da cidade de Deus. Tava fumando um com os garotos lá quebrados. Eles tão vendo os assuntos lá, tá ligado, não? Por dentro lá do Progress, pá. Aí tem que passar pelo mutirão 3, pá. E o problema é lá. Eu tenho que ir de cima com o cara radiada no carneiro, gata. Os caras me veem, os caras quebram, mano. Ah, isso aí é foto de net. Foto de net. A morte o rosto, pá. O no cupineu, a morte. Se quer estar tirando onda aqui, rapaz. Iada. Porra de biqueira, mano. Pra começar, eu não tava nem a biqueira. Porque na cidade de Deus não é na biqueira. Cidade de Deus é lá onde eu fico com os garotão, às vezes. Uma biqueira é onde eu fico. Eu não fui pra lá hoje, não. Fui hoje de tarde só. Só pra biqueira à noite. Eita, amanhã, de dia. Mas meio dia, uma hora da tarde. Que eu me acordo, eu vou pra biqueira. Você dizendo que a menina aí... Desculpa aí, viu, menina? Você aí... Eu pensei que você era homem, eu... Tá ligado? Eu não sabia que era verdade aí. Esse filho de rapariga aí... Fica com inveja aí, porque a menina não manda nada pra ele. E aí fica dizendo que a menina é homem aí. A menina é a mulher, rapaz. Tá doido, é? Meu irmão, vai. Até isso, mano. O cara só vem falando em porra de biqueira, em porra de Elisângela. Não, vai. Eu pensei que era só no outro grupo, né? Vamos parar esses assuntos aí de Elisângela aí, irmão. Toda vez que a gente tá conversando, trocando uma ideia aqui, os caras botam Elisângela no meio. Também. É um lascado, ceboso, que nem tu. Fazer um mais essas meninas de rua mesmo. Só pra comer. Ó, Itami. Caiu o Paraíba? Isso é um nojento, levagrado e paraibano. Filho de rapariga. O seu é esse, filho de apeste. É bom o cara tomar ela e botar as fotos na internet e liga, hein, filho de rapariga. Ai, toma no cu, mano. Tudo chaco cheio também de putaria, velho. Ó. Vai tomar no cu. Qual é o homem que não gosta, velho? Só se for viado. Olha que pergunta mais bestia. Esse bicho é um bestião da porra também, meu irmão. Só fala merda, mineiro. Vai tomar no seu cu. Você não gosta, não é, mano? Oxi. Só fala merda, velho. Esse bicho aí também. Eita, velho. Se liga só. Acabou de dar uns pipoca aqui, tá ligado, não? Aí o cara já mandou um WhatsApp aqui, mano. Eu vou ter que sair aí, viu? Vou ter que dar uma saída e depois volta aqui. Vai resolver umas broncas, velho. Eu acho que os caras de três estão lá na biqueira. Os pau no cu. É sério, mano. Viu? Sair agora aqui. Pegar a parada aqui, pô. Agora eu tenho que ir, mano. Deram o toque aqui já, velho. Só me esqueci. 1983. É Durandurã? Tá parecendo ser Durandurã, hum? É, me sei o que me não. Tô ligado essas músicas aí, mano. Tudo. Já escutei o flashback. Quem tá cantando, eu acho que é Durandurã. Se não me esqueci. É Durandurã. É Durandurã. 1983, eu acho. Eita, velho. Se liga só. Acabou de dar uns pipoca aqui, tá ligado, não? O cara já mandou um WhatsApp aqui, mano. Vou ter que sair aí, viu? Vou ter que dar uma saída e depois volta aqui. Vai resolver umas broncas, velho. Eu acho que os caras de três estão lá na biqueira. Os pau no cu. Pô, é sério, mano. Viu? Sair agora aqui, pegar a parada aqui, pô. Agora tenho que ir, mano. Deram o toque aqui já, velho. Tá chegando, tá chegando, tá chegando a hora, galera. É hoje, é às 17 horas e 30 minutos. Tem uma atração especial no grupo da Zueira, da Série C. Carlos e seu majestoso baseado, enviado para o grupo daqui a pouco. Palavras pra falar. É muito nerdismo, mano. Puta que pariu, cara. Fica de ADM, mano. Se ligue. Fique removendo esses links aí, não, mano. Porque senão vai parar na boca. Eita, vai parar no grupo dos caras aqui. Que esses bichos é... É skinhead, velho. Esses bichos aí. É o dia todo no WhatsApp. Se você deixar ser aqui esse link aqui, vai entrar os amigos dele aqui. Vai bagunçar o grupo, mano. A por mim, velho. O inseto, pau no cu. Olha, sabe nem escrever. Vamos escrever nós de hoje. Bora aqui. Bora, quem é raça do grupo. Bora. Aí, daí, seu viado. Não sabe nem escrever. É tu, seu inseto. Nem foto no perfil tu não tem, medroso. Tu é um medroso, rapaz. Só tá aqui pra xingar a pessoa. Nem a cara não mostra. Que vagabundo rafamé é esse, hein? Vai cheirar cola. E quando for lá na madruga, tem uma missão hoje, maus garotão. Ir lá, ir lá no meia-meia pegar os frojados. Vamos ver se hoje nós consegue, né? Que Deus o livre, quero que não venha ferir um de nós. Nós se arrisca, mano. E aí, seus filha da puta. Bando de filha da puta. Cheguei, hum. Cheguei, passei o dia todinho ganhando dinheiro, rapaz. Ganhei bastante. Bagulho de vergonha, seu viado. Além de não ser você, uma revólver de brinquedo pequeno, acho. Pensei que era até um oitãozinho. Se fosse, eu pensei que você tinha coragem de encarar 380. Uma não, duas. Você encara duas de uma vez? Você não encara não, rapaz. Rapaz, esse bicho... É isso, ó. Esse bicho aí tem cara de dono de biqueira. Mas isso não é nada, né, velho? Infelimento, né? Vai pra biqueira, mano. Dá uns corres de biqueira aí, bicho. O bicho tem uma cara de dono de biqueira da porra. Quer que eu vá... É... Construir casa... Casa alugada, né, Marcão? Ai, tô, mano. Eu mando fazer uma construção na sua casa. Se você quiser, eu mando, mano. Comigo não tem miséria, não, pau no cu. Agora tá construindo casa de aluguel? Vai que lascar, rapaz. Eu construo... Aliás, eu vou nem construir, né, velho? A minha mãe já é... Já é toda... Com forro, piso, azulejo, tá ligado? Três quartos, dois banheiros. Aí é outro nível. Não vou precisar mais nenhum de construção, não. Aí pra lá, bando de verme. Ceboso. Esquece seus nojentos. E fica mandando solicitação pro cara no Facebook, cara. Aceite o tanto. Aceite uma pica. Se fosse pelo menos mulher, aceitar mais macho. Aí se embora, viado. Não gosto de macho na minha cola, não, cara. Eu tenho mulher. O que você quer, seu viado? Fake. Fake desgraçado. Dando uma de mulher. Mas é um cueca. Tenho vergonha. Foto de mulher no perfil pra enganar os best. Mas eu, se não me engana, nunca. Legal. Legal. Mas tem mulher aí? Nessa porra? Porque os grupos que só me colocam só tem cueca. É por isso que eu já tô saindo de todo mundo. Entendeu? Ai, que foder, seu ceboso. Quem tá falando com tu aí, desgraçado, do DDD77? Vai olhar se o cavalo já tá esfolando o cu da tua mãe. Responder o quê, velho? Se for mulher, já responde. Não se tiver prequito aí. Agora se tiver cueca, eu não respondo, não. Agora se tiver uma bucetinha aí, aí sim. A gente aí pode até trocar uma ideia. Agora macho, eu não quero mais trocar ideia com macho, não. Já basta aquele nojento desse fila da puta aí, desse p*** legal. Vou sair dessa merda, não. Mas uma coisa é certa. Não vou falar aqui nem tão breve. Tem um grupo aí mais importante pra falar. Tem pessoas muito mais importantes pra falar, entendeu? Meu WhatsApp não serve pra estar em grupo, não. Meu WhatsApp tá servindo. Tá ligado? Pros meus correm, pros meus adiantes. Pra eu ganhar meu dinheiro e pra eu vender meus bagulhos. Eu não tenho WhatsApp pra estar falando, entendeu? Com quem não tem nada pra fazer, não. Com quem é sustentado pelos pais. Terminar aqui o restante do áudio que essa porcaria aqui deu erro. Tô falando é o Marcos Vinícius. Esse cebozo aí, mano. Isso é um nojento. Tá ligado? Pau no cu. Não tem um real no bolso. Vai pegando o dedo da mãe pra tá batendo foto. Pra mostrar o dedo nos grupos. Pau no cu, liso, safado. É assim mesmo. Não tem moral de tá tirando o que é dele. Vai pegar dos outros. Fudido. Beleza, galera. Valeu aí a apreensão de todos aí, tá ligado? Me... É... Me se retirando aqui do grupo. Me se retirando. Tenho pessoas importantes pra falar. Não posso tá em grupo, não. Tá ligado? Parceria aí. Um salve aí pra todos aí. Tá ligado? Aqui só tem macho mesmo nesse grupo. E os que se dizem mulheres. É fake. Mano, na moral, velho. Qual é a cara de juntar um monte de macho? Pra tá falando o dia todinho de besteira, velho. Diga aí, bicho. Como é, mano, que vocês têm essa capacidade de juntar um monte de macho e não colocar uma mulher num grupo pra trocar ideia? Aí fica um monte de macho o dia todinho falando merda, bicho. E trabalho que não tem? A morte de uma foto com real no bolso aí, ninguém não tem, cara. Vocês não têm. Por quê? Porque vocês são vagabundos, porra. Entendeu? Pelo menos eu tô aqui no meu celular, mas eu tenho corre. Ganho dinheiro sem sair de casa. Eu sou aqui sentado, ó. Chegou o cliente, fodeu. Agora vocês não, porra. Tá ligado? Vocês são um... Se quiser ninguém. Eita, cuja. Cuja mesmo que eu boto pra arrombar daquele jeito, minha filha. Deixo você toda assada. Se for mulher, tô numa pombada que você vai ver. Quero ver se você aguenta a pressão. Meu irmão, porra de Elisângela, velho. Ela não tá aqui comigo, não. Ela tá em Cluripe. Eu posso comer a mulher que eu quiser. Ah, eu quero saber, mano. Ela tá em Cluripe. Ela não tá sabendo nada mesmo que vai se passar aqui. A única pessoa aí que faz parte da minha amizade, que eu considero ela bastante. Eu acho que ela não tá aí no grupo, não. É a Giovanna, né? Que eu sigo. Não é fake, não, viu? Ela é mulher. Oi. Diga-se que é o que. É mulher ou homem? É cueca ou calcinha? E fale aí, DDD92. Cueca ou calcinha? Porra, meu irmão. Até hoje eu tô esperando resposta aí. Vai, nada. Ai, que foder. Porra, vou dar uma saída aqui. Não vou sair do grupo, não, parceiro. Eu não vou sair, que eu quero ver até quanto de mulher tem aqui nesse grupo. Porque se tiver só macho, meu irmão, eu vou sair dessa merda, velho. Porque se for pra tá conversando com macho, eu vou ali pra rodinha ali. Vou lá pra biqueira, eu vou ficar conversando com os caras. Meu velho, quando eu tô falando calcinha ou cueca, tá ligado? Eu tô falando aí o que é vocês realmente. Se você é homem, você não vai usar uma calcinha que você não é viado. Tá ligado? Mano, eu não quero ver escutar nem a voz desse cara, bicho. Por isso que esse bicho falar no grupo, eu vou sair, porque eu não quero ver nem a voz dele, mano. Não quero nem ter contato com esse bicho. Não quero nem escutar nem áudio, nem o nome dele. Eu não quero ver, nem escutar, mano. Nem falar e nem citar o nome desse prego aí, tá ligado? Por mim, eu queria que a família dele morresse todo mundo, mano. Caso a caísse em cima de todo mundo. Desmoronasse aí na cabeça da família dele, desse inseto. Isso é um inseto. Mano, pessoas assim não fazem isso. Pessoas assim é um verme, porra. Morrer nem faz nem peso na terra, mano. Faz peso na terra não, porra. Aí, ó. Contra os nerds e vermes que merecem ser executados. Leiam aí tudo. Isso aí representa o meu ódio pra cima desses pau no cu. Certo, esses pau no cu que fica aí. Não tem nada o que fazer. Não vai tomar um café nem nada. É o dia todinho no WhatsApp. Os germes de netes. É os vermes e netes. Eu fumo até o cu da sua mãe. Botar um baseado no olho do cu dela. Eu saio lambendo o cu dela. Pra comer as maconhas aqui dentro do cu dela. Mas eu só tenho cara maloqueiro, rapaz. Traficante. Quem dá o cu é você, Gabriel. Que fica porra todo dia no WhatsApp aí, mano. Ai, toma no seu cu. Bagulha TTA e mancha azul. Seu pau no cu. Tá ligado? Não queira debater comigo aqui não. Senão eu vou botar você no chão, mano. Quem manda aqui a mancha nesse cara desse grupo aqui. Ai, toma no cu, rapaz. Bagulha a mancha, irmão. Pô, somado 2018 aí. Sabia que tinha me adicionado aqui, bicho. Também não tô nem olhando, nem prestando atenção mais. Mano, eu já disse a você. Tem um aplicativo aqui que bloqueou todo mundo. Não adianta não colocar mais nenhum em grupo não, pô. Cês só vai só perder tempo. Marcão, cê liga só seu pau no cu. O que que eu falei aí pros seus pau no cu dos seus amigos aí? Que não mudasse a foto do grupo. Agora eu vou sair do grupo. Porque eu falei, né? Se mudasse eu sairia, já que vocês não aguentam a pressão. Não aguentam a reação, pá. Então já era. Já era pra vocês. Cês são fracos, mano. Cês não aguentam a resenha. Cês nunca vão aguentar a minha resenha, pô. Lembola, Cristiano, tu sabe das minhas caminhadas. Como é que tu disse que eu comecei no tráfico? Agora tu não sabe nem minhas caminhadas, zé, cú. Vamos, zé, cú, rapaz. Tu não sabe de porra nenhuma. Paraíba no fudido. É o quê? Oi? Não, é polícia o quê, homem? Não, não. Tu é doido. A polícia aqui não cola, não. Se colar, a gente morre pela parada. Tô dizendo a você, minha irmã. Oh. Ah, meu irmão. Vá, pega e viagem. Pegue e viagem, hein? Uma doida viajando aqui. Querendo botar o pau no cu de vocês, pau no cu. Bando de pau no cu. Oh, nerds de nerd. Vocês são os nerds. Germes extintos. E deveria ser demolidos. Mas que pena, né, velho? No Brasil existe cada tipo de lixo, mano. Tem que respeitar. Tô lá, pô. Porque aqui no Nordeste a gente chama de zig-zig. Mas o certo é libérula. Sabe o que é libérula? Aquele animazinho que fica em cima dos... Dos negócios de roupa, entendeu? Cada botico de olho bem grande. Pronto. É o que tá aparecendo essa lupa no olho dele. Isso é uma libérula, né? É uma libérula, é? Sentiu, Zé Ninguém, o fudido. Bota na mente essas duas pessoas. Kiel e Marcão. Pelo menos Marcão mora no estado mais avançado. Agora esse Kiel, meu irmão. Como se eu fosse paraibano, não ficava nem em grupo pra não ser zoado, ué. Porque é o estado mais lixo do Nordeste, mano. Não tem dica de porra nenhuma porque tu é um Zé Ninguém, mano. Tu vai meter o quê? Não sabe pegar nenhum revólver. Nenhum ferro tu não sabe. Tu sabe onde é o travamento de uma pistola? É no gatilho, pô. Você que não sabe é de nada, mano. Tu sabe botar uma bala numa agulha, tirar a bala de uma agulha, sabe? Sabe travar o ferro? Trava aí pra eu ver. Trava aí. Tira da agulha. Seu pau no cu. Você não sabe de porra nenhuma, rapaz. Você posta uma foto de um ferro aí. Nem com a mão no gatilho você não tá. Com medo da bala do ferro disparar. Seu rabugento. Não vai disparar não. Só disparar se você apertar o gatilho. Seu Zé Corra, rapaz. Ei. Já deu pra ver mil que os caras são nerd. Os caras não entendem nem a roupa, mano. Também. Fazer o quê? Os caras não saem pra nenhum canto. Só vermelho na merda do celular. Quer dizer que essas roupas que vocês usam é melhor do que essas que eu postei aí. Tudo camisa social, mano. Ai, toma no cu, rapaz. Poste uma camisa aí pra barrar essa aí, mano. Poste uma aí. Vocês não postam nada, seus irmão Léo. Pensa que cai a camisa comprada em loja qualquer. Seus cuzão. Seu quebra-nozes. Ó. Bicho é boa. De montagem é fraco, é fraco, Felipe. Fraco, fraco. É fraco. Você deve ser igual ao seu parceiro aí, ó. O Guilherme. Você deve ser igual a ele. Uma libélula solta. Ei, mano. Esse Kael é um nascado. Esse nojento aí. Ele mora no estado mais fudido do Nordeste. Zé Paraíba, Zé Lezinho. Fala no áudio aí, paraibano fudido. Que eu quero mangar do teu sotaque, vai. Sabe nem falar direito, né? Seu pau no cu. Estado desprezado. Primeiro, Arthur. Tu tem a voz grossa pra falar com o homem, entendeu? Que você não tá falando com um viado. Por isso que você tá falando com um... É... Um mineiro... Um mineiro. Fudido que nem você não. Entendeu? Primeiro, vai ajeitar essa sua cara. Que tá parecendo mais um viado. Você. Que tá parecendo mais um traveco. Vai ajeitar. Entendeu? Esse seu visual aí. Que você tá parecendo mais uma bicha. Você é uma bicha. Você só deve ser um viado, cara. Que tinha que ser extinto como um verme. Que desse. Boa noite, grupo. Ai, se fuder, filha. Se aqui tiver mulher. Claro que não vai se interessar por você, não. Só se for... Só se for uma doente. Uma dúvida. Pelo amor de Deus. O cara parece mal um... Um zig-zig, mano. Saltei. E se ligue, mano. Eu não vou nem tretar com você aí. Eu tô falando do seu amigo aí, vai. Ele fica, tá ligado? Ele pega e me coloca em grupo. Ele já tá bloqueado. É mano disso. Ai, sabe o que ele faz? Ele pega o meu número e fica repassando... Repassando pros nerds. Os nerds. No dorme não. Os caras não, meu irmão. O cara... O mesmo cara que fica online de dia. Ele tá online de madrugada. Três, quatro, cinco da manhã, meu irmão. Eu acho que... Eu acho que é tipo uns robôs, velho. Esses filhos da peste. Eles não tem vida social, não, mano. Porque você tá com a peste o quê? Não sai um momentinho pra comer. Pra tomar um banho. Pra tomar um café. Pra se divertir. A diversão é no celular. Vinte e quatro horas. Toma no cu, meu irmão. Se vocês não tem o que fazer. Eu tenho o que fazer. Mó de miséria da peste. E fica colocando ele em grupo malhão. Bando de Mó de Açúcar do Satanás. Toma no cu, rapaz. O raiva, o Pedro Cé, não foi? Tem mais, mano. Montar isso aqui, mano. Tem um monte. Só de você não, parceiro. Salve a foto dos pau no cu aí do perfil. Tô só fazendo montagem aqui. Depois joga o monte aí. Tão dessa vida louca, pau no cu. Desde 2003. Pra você que não sabe de nada. São os alinguinhos. Você é um filho da puta que não sabe de porra nenhuma, rapaz. E aí, seu pau no cu. Tô falando desse Arthur aí, rapaz. Esse Arthur aí. Tá ligado? Vixe, vou sair do grupo, mano. Vou sair do grupo. Já vi que tem terrorzinho de neto, já. Tal de Kiel. Kiel, a rapariga dele é a maior prosta aqui desse grupo. Aquela rapariga. Que ele é uma cachorra, uma quenguinha. As irmãs dele já comiam. Até a filha dele mais novinha já comiam. A mãe desse nojento aí. São Paulo no cu, rapaz. Paraibano safado. Passa fome. Vai receber teu bolsa família, seu ceboso. É 40 mil vozes empurrando o azulão, meu amigo, aqui no nosso estádio. E olha, se a gente chegar na final do Brasileiro, nós bota 50, 60. Aqui, parceiro, aqui treme até as estruturas. Estressada. Ela estava estressada ontem. Ainda há mais ferro dos outros. Ferro dos outros. Que ele mandou o ferro uma vez. Uma foto de um ferro era diferente. Era automática. Olha agora. Uma 380. Eu acho que é uma em 380 aí, né? Vé enferrujada. Olha que rafamé. É um pau no cu mesmo. Poste o que é seu, filho de rapariga. Então o rafamé que vem poste um revólver velho enferrujado. Uma pistola toda enferrujada. Cuidado para tua mão não pegar um tétano, filho de apeste. Põe aqui não, pai. Vem para cá. Aqui eu tenho logo quatro bichinhas para mim. Chega. Fora o teaco eu tenho de reserva, seu esmoleu. Você vê que o cara é tão vergonhoso que na morte nem um rosto. É com caderno no rosto, hein? Tá com medo, filho de apeste? Hã? Mano. Cara, ser paraibano já é uma piada, velho. Você nascer do paraibano, você já é uma piada, cara. Vem se me conhecer de perto aqui, paraibano. Você ia ver. O que você estava falando aí, se era verdade aí. Quem tem sua boca fala o que quer, mas você não cola aqui, não. Tá ligado? Se você colasse aqui, eu ia mostrar para você. Eu tinha o prazer de mostrar para você, parceiro. As quatro peças de perto, fora o TA. Eu ia esticar na sua cara, ia dar um pipoco. Você ia ter direito de escolher qual era a bala que você ia morrer. Mas você é um pau no cu, você fica aí, você é um fudido. Que fica postando o arma diferente aí duas vezes. E a mesma mão diferente, a cor da mão diferente. O cara se liga logo, mano. É um pau no cu mesmo. E agora mandou uma foto de um ferro velho. Pelo amor de Deus. E olha, se não for o ferro da mãe dele, do pai dele, que seja policial, que mora com ele. Eu estou ligado, que esse bicho é Rafa Mér. E aí, a operação, hein? Eu vou fumar um agora. São otário, pô. Já falei, né? Não adianta vir no meu privado, mano. Eu nem visualizo. E se visualizar, bloqueio logo. Eita. É. Vocês que perdem tempo. Tá ligado? Tá no coisa, no PV do cara. Mas eu nem visualizo nem nada. Vai ficar com um bestião. Vai ficar com um bestião, pô. Olha, ele é fraco, tá vendo? Ele se zoa logo, esse que é o aí, mano. Não debate comigo, não. Ele se zoa logo. E aí? Se zoa logo, pô. Pô, eu vou falar menos que esses... Aí quer dizer que eu estou falando sozinho, né? Seus pau no cu. Estou falando sozinho, né? Beleza. Na internet, mano. Falando merda. Aqui nós tudo é o quê? Seu pau no cu. Eu não sou camisa, não. Eu sou camisa do 15. Não, mal corro com os companheiros do 15 aqui, pô no cu. Tá ligado? Seu comédia. Viu? Tá ligado? Se eu tenho experiência no tráfico. Nem eu que sou o chefão aqui não, seu pau no cu. Tá ligado? Mal tambinho como nada de ninguém. Vendo minha droga. Tá ligado? Tenho um armo. Por quê? Porque eu tenho medo de alguém chegar e me quebrar seu pau no cu. Por isso que eu tenho as armas pra mim. E tenho as armas pra usar a favor que corre com mim. Corre pro 15. Aqui. Você não usa ninguém, rapaz. Você fica aí pagando de... De patrão aí no WhatsApp aí. Um fodido nordestino paraibano. Ô, filho de apeste, Guilherme. Filho de apeste feio. Para de tá mandando essa foto aí, filho de apeste. Tu quer quanto pra assustar uma casa com seis crianças dentro, mais de uns gatos pingados a sal, hein? Filho de apeste. Eu fiquei de boa noite. Vem quer ver essa tua cara feia não, filho de apeste. O meu ar é muito boa, minha gente. Viu, Marcão? Eu tenho um aplicativo que eu baixei pelo Play Store. Olha, o que você... Dá um exemplo. Você quer sair do grupo, né? Aí você vai lá. Você aperta aqui perto das conversas. Arquivar grupo. Aí tem o nome dados do grupo. Aí ali, mano. Ali vai ter uma opção que eu tenho aqui no aplicativo. Que ali eu vou bloquear todo mundo de uma vez só. Quer dizer o quê? De uma tacada você bloqueia 200 quantas pessoas quiser no grupo. Aí quem vai perder são vocês, pô. Eu não tenho nem trabalho. Eu tenho trabalho só ali no grupo e... Pá. Só apertar no botão. Aí já bloqueia tudinho de uma vez. Pronto. Aí é por isso que vocês estão com dificuldade pra colocar eu. Você é fraco na montagem, mano. Você pode olhar que ele sabe nem fazer montagem. Aí foi fazer uma montagem. Foi bater a foto. A partir da foto, fez zoom. O cara é fraco de montagem, mano. Agora daqui a pouco chega aí que agora eu vou... Fumar um, pai. Aliás, já tô fumando, né, meu? Já tô fumando já. Esse lanche mesmo, hein? Modelo 2017. Novinho do sócio-torcedor. Feio mesmo, hein? Nhe, 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 ponto quadro. Deve ser ponto... Pode ser até ponto 90. Bota, cara. Seu viado. Fica pegando foto dos oito aí pra tá postando porra de foto. Seu chupa-pomba. Posto que é seu, rapaz. E aí, seus frangos. Agora depois eu ia mudar a foto do perfil do grupo, não, viu? Quando tivesse zoado comigo, seus frangos. Suas bichas. Hoje tá bom demais, mano. Tô arriando muito no grupo. Tá de babá-ovo do, 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 do Paraíba. Olha o Paraíba, mano. Pagou o mico. Olha que o dedinho dele pega no gatilho, seu ceboso. Sabe nem pegar no ferro, seu pau no cu. Rafamé. Querendo dar de mala pra cima dele. Tu não tem pica de porra nenhuma. Cola aqui pra tu ver o que é o crime. Tu vê o que é o crime. Tu vê o que é o crime, pau no cu. Não é o creme, não. Seu pau no cuzinho. Sustentado por mãe e pai. Tá ligado? Seu pau no cu, rapaz. Fica postando foto dos oito. Fica pegando foto de geografia de Polícia Federal pra tá postando aqui. Pra dizer que é da Polícia Federal. Você é um pau no cu, rapaz. Você não tem pica de porra nenhuma. Aí você fica falando merda aí, seu Zé Ninguém. Brota aqui, pau no cu. Vem brotar aqui, seu inseto. Tu não é um mundo de nada, seu Zé Ninguém. Pau no cu. Paraibano fudido. Amostra de um real. Tira foto de um real no bolso aí. Poste aí no grupo. Isso você não tem, seu pau no cu. Vai com raiva porque eu disse a verdade, mano. Eu tava vendo as fotos, mas quando eu vi esse bicho aí, é por aí, mano. O cara é tão esquisito que não manda nem a foto de frente, mano. A cara dele. Se liga, a cara de morcego dele, mano. A cara de neve dele. Agora eu vou sair dessa porra, tá ligado? Eu não vou ter paciência de estar aqui debatendo com os nerds, não, mano. Vão procurar o que fazer, seus viados. Tenha um trabalho não pra vocês fazerem, né? Vai pelo menos quebra pedra, bando de viados. Fica nem criança no WhatsApp. Com uma porra de um celular na mão, meu irmão. É que os caras vêm de meu PV pra falar comigo, né? Não adianta, mano. Nem visualizo. E quando visualizo, já vou logo pra bloquear, pô. Não gosto de trocar ideia com macho, não. Aqui o ônibus é feio. É com a amostra lateral dele de frente. Pau no cu. Sai de aí, seu rabugento. Aí é ônibus de 2017 aí, viu? Seu pau no cu. Vocês não entendem de porra nenhuma. É veículo, é camisa. É o cababurro, hum. São os pau no cu, meu irmão. Moral. Tá ligado? Aí é o time pau no cu que já foi vice-campeão brasileiro da Série A. Seu pau no cu. A sua inveja, Marcão, é a velocidade do meu sucesso sempre. Otário, já tô bom. Assim que eu levei uma picada de escorpião, fui logo pro posto de saúde. Aliás, onde a minha mãe mora, é duas ruas, tem um posto de saúde. Peguei em fila, seu pau no cu. Cheguei lá, temi logo a injeção pra aliviar a dor. Otário. Graças a Deus, eu estou vivo. Mais melhor do que nunca ir fumando maconha e mangando a sua cara. De cavalo, mano. Bosta de cavalo tá pouco. Que é, se eu botar maconha dentro do cu da sua mãe, eu vou chupar com a boca, rapaz. Se liga aí, a bíblica direta tá boa, mas agora eu vou ter que sair um pouquinho de online aí, galera. Eu vou tá fumando um, não gosto de tá fumando um perturbando o WhatsApp não, véi. E aí, sua família já recebeu o seu Bolsa Família, mano? Porque você é um lascado, né? Você mora no Nordeste. Mais pior, o estado mais pior do Brasil. E aí, como é que você vai comer aí, mano? Tem que trabalhar, né? Você é um vagabundo safado, você vai no WhatsApp. Tem a rapariga da sua mãe e o cu do seu pai para dar de comida a você. Rebocada, parceiro? Ah, mas a casa da minha mãe não é só rebocada, não. É forrada, rebocada, tem sala de estampa, tem piscina, tem tudo lá, pai. Eu tô numa casa morando de aluguel porque a minha mãe não quer, não. Eu lá vendo droga na casa dela, não. Ela tá mais que certa, parceiro. A casa da minha mãe no reboco, tudo certinho, piso. Isso é um lascado, não zé ninguém. Seu pau no cu. Minha biqueira, não. Tá ligado? Aqui nem nada, nem meu, não, otaro. Tudo é de Deus aqui. Aqui nem ganha por ninguém, não. Tá ligado? Aqui não é venda de droga aqui, mano. Que nem você tá falando aí, quanto é o preço? Oxe, mesmo preço que é em todo canto. O quê? Em todo canto, meu amigo. Oxe. Você não recorda de quanto? Esse campeão é de 25 gramas? Então, a gente vende. Eu tenho pra vender grosso de 25. Mas eu quero tá acabando. Tenho só 85 gramas já. Vai acabar já. Já tá no finalzinho. Peguei 2 quilos dela, rapaz. Passei o quê? Passei quase dois meses com 2 quilos. Foi. Ah, eu só tenho 75 gramas, viu? De 2 quilos. Eu tenho 75. Aí, por fazer o que eu vou vender agora, né? Confere em Deus esse mês. Esse mês mesmo. Tá aqui pra... Quanto sábado eu acho que eu acabo com essas que eu tenho aqui, mano? Aí eu já vou pegar outra remessa. Se Deus quiser. E olha que é droga, hum? Tá ligado? Paraná, pai. Fora de Iguaçu. Nós temos contato com o garotão lá. O a favor. Aí ele vai e traz, mano, trazer pra cá, pra nós. Tá com raivinha, né? Dizendo que o ônibus é feio, mano. Na frente do ônibus, mano. Ônibus de viagem. Tá ligado? Ônibus de viagem aí. E você dizer que o ônibus é feio, feio é tua cara, mano. Na moral, velho. Como eu, velho. Como eu. Ficou ainda assim, tá ligado, garotona? Tá ligado? Tô falando nem com você, com a garotona que tá aqui. Tá ligado, garotona? Se liga. Eu fico aqui nesses grupos, com esses bichos. Mas por quê, porra? Porque eu tão... Hã? Mas é que nerd que nem eles, porra. Nerd que nem esses bichos aqui. Vocês são nerd, mano. Tu acha que se passando eu, se passar pra falar com vocês, não tem nada... Nada, nada. Você não tem nada pra fazer, mano. Vocês ficam aí a noite toda, indo no WhatsApp. Não tem nada pra fazer. Não tem trabalho, não tem mulher, não tem porra nenhuma. Eu não. Eu sou um cara ocupado, pai. Agora, a noite não. A noite eu tô desocupado. Porque a noite eu não tô mais na biqueira. Mas de dia... De dia eu... A minha vida é todinha na biqueira, mano. Aí dentro... E você, tarada, Gabriel. Quem aqui quer morrer abraçado com o macho? Eu tô dizendo morrer abraçado no pau, mano. Olha, meu parceiro, tem um recado pro Marcão aqui, que ele tá ligado quem é. Diga esse Marcão aí. Que eu tô mais ligado de quem é nele, de quem é nunca, tá ligado? Aonde que ele fica com as ideias dele aí, tá ligado? De frojado. De franelinha, pega na tanga. Escambando as meninas. Eu sabendo aí, se eu pegar ele aí, tá ligado? Eu vou dar umas quebradas nas pernas dele aí, pra ele deixar de andar. Passar um bom tempo aí dentro de casa aí, tá ligado? O gente se recuperando. Manda ele ficar ligeiro aí, esse safado. Tá descambando as meninas. Sou filha de uma puta. Tá estressada, Zé Paraíba. Fale direito. Seu cebozo. Vai receber o bolso da família da sua mãe, seu lascado. Já que você não trabalha, um cavalo velho desse. Até cabelo no ano já tem, mano. Que fudido, véi. Paraibano. Tu é feio demais, bicho. Tava olhando direito agora, mano. Cara de chorão, velho. Cara de derrotado, mano. Cara de derrotado da porra, velho. A sorte que eu tô sozinho, mano. Se eu tivesse maus humano da biqueira aqui, as meninas da biqueira. Eu ia mandar essa foto pras meninas rir um pouquinho, maus caras, mano. Pelo amor de Deus. Louco, parceiro. Vou procurar saber quanto é o preço dessa aqui, ó. De seda. Vou procurar saber quanto é o preço dela. Nojento, pau no cu. Já tem mais camisa aqui, viu? Pescoando que nem traficante rabugento de cordão de prato e pá. Só nos dissociar o seu pau no cu. Pegado, mano, com eu, tá ligado? O cara é pegado que tá ligado que eu sou exibido. Além de pegar em ferro, meu, poste foto. Poste arma minha, poste droga minha, poste cardeneta de tráfico minha. E os caras ficam pegados com eu e ficam jogando essas verdes aí. Aí esse pau no cu fica pegando foto de net. Esse aí, o paraibano, paraibano, rabugento. Fica pegando foto de net. Um dia desse ele postou uma foto de uma arma, né? Era automática. Agora ele já postou outra diferente. E essa é mais velha ainda. Armávelha. Se você tiver uma arma velha dessa, mano... Você é o cara mais fodido aí, bicho. E a galera? Esqueci de dizer a você, não foi? Pois é, ué. Levei uma picada de escorpião. Tô enfermo. Não pôdei pra becar hoje, não, mano. Escorpião me picou. É que esses fodido aí, mano, fica dizendo que a droga é pai. Só falta morrer aqui, dá boa. Ceboso, nojento, viado, safado. Os caras comendo seu cu, ó. Pedro da Sé, ceboso. Os caras são fracos, mano. Os caras fazoa comigo. Tá ligado, não? Os caras são fraquinhos, ó. Os caras não tem como me zoar e ficar colocando a foto no perfil do grupo. Os caras são fracos, velho. Não tem como debater comigo. Vocês são fracos. Aí depois fica dizendo que é o cara que pediu arrego. Nada, rapaz. Vocês são uns arregão. São uns arregão. Você, Marcão, e sua tropa é tudo arregão. Esse bicho aí é um pau no cu. Esse é um pau no cu. Tá ligado? Viu me tirar com o maior cara no PV, que ele dá um de brabo pra cima dele, ó. Homem, que é um frojado, seu pau no cu. Acho que ele é daí desse grupo. Se ele não for, é de outro. Ele tá com vocês aí, ó. Se vocês conhecem, se vocês conhecem, isso é um pau no cu, mano. Um pau no cu. Olha, com você, Marcão. Vou na porrada, na briga de facão, na briga de foice, na arma. Até nos diante nós vai, mano. Tá ligado? Só porque você pode ser esse gordinho, que nem você demonstra ser o seu maguinho. Por isso que eu me cabelo na porrada pra você, mano. Eu não me cabelo pra você na porrada, nem eu fedendo, mano. Eu quebro você na porrada, rapaz. Do mesmo jeito que eu quebro no ferro, na arma, no revólver, na faca peixeira. Eu não tenho medo não de macho, não, mano. Vai dentro. Eu nunca levei um tapa na cara de nenhum filho da puta aqui, não. Viu? E eu não tô na rua, não. Tô aqui, na frente da biqueira aqui. Certo? Esse que eu tô na rua, é? Não, tá na rua. Ele fala baixo. Aí, rapaz. Conversando merda, Marcão. Tu e teus amigos vão se fuder. Tu e teus amigos vão se fuder, irmão. Vão se fuder. Calma, novinha aí. Tô aqui pra proteger vocês. Esse cara fica metendo pau em vocês aqui. Vai descambando vocês aqui. Vem a descambar eu, Marcão, filho do cranco da peste. Aqui eu acabo com você, mano. Eu se acabo com você. Morre nós dois. Nós vira pó. Mas nós morre abraçado no cacete, no pau. Ou é eu ou você. Ou vai eu ou você, mano. Um dos dois morre. Isso, a gente quebra. Se ele brotar, a gente derruba, parceiro. Tá aqui pra matar o morrer. Nunca matei ninguém. Também ninguém nunca me fez mal, não. Mas se alguém quiser me matar, eu tenho fé. É pra andar desfilando na rua. É não. Tá ligado? Tem outros malícios pra cima. Deu aqui. Eu fico só ligeiro. Viu? E os caras não tá ligados. Que meu pai não me daram comigo, não, pai. Que eu tenho contato. Eu tenho contato. Tá ligado? Isso é um pau no cu, rapaz. Se o pai for polícia aí, sua mãe, fica ligeiro. Que os caras aí vão quebrar. Vão derrubar. Vão derrubar, seu filho da puta. Tu é um pau no cu, mano. Poste aí a foto com dinheiro aí. Com um real, pelo menos. Você não tem, não. Você é um fudido. Você não é ninguém. Tá ligado? E mesmo que se você tiver um ferro. Mesmo que você tiver um ferro. Cuidado pra ele disparar na sua teste. Mesmo se você tiver. Se você tiver, né? Um ferro. Por quê, mano? Pelo jeito que eu tô vendo aí. Você não deve ter nem uma faca de sério. Pois vem brotar aqui, pau no cu. Vem. Tá ligado? Essas armas é que nem vocês falam. É dos pau no cu. Tá ligado? Da biqueira. Que eu guardo as armas. Vem, pau no cu. Chega. Tu não sabe nem minhas caminhadas, pau no cu. Tá falando com o cadeiro velho. Tá ligado? Você é um pau no cu. Um rabugento, rapaz. Viu? Aqui, ó. Nós invade quebrado. Tá ligado? Nós invade o três de vez em quando. É pra trocar. Se com os caras lá pra nós chamar a boca dos caras. Não sabe de nada que é um cuzão. César. Tu é um pau no cu. Tu pensa assim porque eu tô falando com vocês aqui no WhatsApp, né? Mano, eu tô falando aqui porque eu tenho o meu tempinho. Tu pensa que eu vou estar em biqueiro uma hora dessa? É um pau no cu, meu irmão. Sou fraldinha de mamãe que nem tu não. Tá ligado? Fraldinha de papai. Tem papai polícia, pode ser. Cuidado, pai. Porque se a gente pegar seu pai, é que não diz só o pacote dele, pai. Ô, no cu. Quando começar a mandar imagem minha, eu não arrego, não. O problema é começar a botar foto do cara no perfil do grupo. Que eu não sou nenhum tarado, não, meu amigo. Aqui é um grupo de arreação. Pode jogar quantas fotos minhas for aí dentro do grupo. Agora, na foto de cima do grupo, na foto de perfil do grupo, coloque não, meu velho. Tá ligado? Que eu não gosto, não. Agora, se você estiver aí azuado, posso fazer nada. Se for pra ficar aí, eu fico. Agora, se mudar a foto do grupo, eu saio de novo, mano. Seu quebra-nozes. Estrupado de cadeirante. Agora eu tô lombrado, agora eu vou arriar com você. Esse Arthur aí, mano, ele já preso. Sabe o que ele é? Duzentão artigo desse inseto aí. Estupou uma véia de 99 anos. Em cima de uma cadeira de roda, mano. E depois matou esse psicopata aí. Ele agora, mano, ele agora pegou mania do outro. É. Esse ceboso. Aí fica descendo uns caras em grupo, mano. Olha, ele vai se fuder você, seu filho de... Vila da puta. Vou pegar você, rapaz. Se eu pegar você de frente, eu acabo com a sua raça, macão. Eu tô indignado com você. Eu vou pegar você aqui. Vou meter o pau nas suas costas. Viado sem vergonha. Devolver uns pipocos na sua cara de pistola. Devolver duas barras na sua testa, seu filho da puta. Depois que eu falei que ia tomar café, você apareceu, não foi? Seu frango safado. Você é um frango safado, rapaz. Depois eu tô aí de volta pra colocar o pau de cinco dedos no seu cu. Mano, pra cara desse bicho, mano. Que nerd, super nerd aí. Pô, olha o jeito. Isso tem um jeito, mano, de tá 24 horas com o celular o dia todinho no WhatsApp, velho. Isso daí não vai dormir, não, mano. Isso não dorme. Isso daí. E se dormir é três horas de relógio, duas horas. Olha a cara do cara de nerd, viciado em nerd. Zérico. Que nerd, ôncio, velho. São meia noite, meia noite, 59 minutos e mais 33 segundos e 14 centésimos. E eu vejo os nerds na minha frente, mano. Chega a me dar um calor por dentro. O sangue começa logo a ferver. Eu tenho um ódio dos nerds, mano. Pense. Não sei porquê. Nerds e vermes, velho. Essas peças deveriam ser excluídas, entendeu? Do planeta. Eu queria ter a chance de acabar com eles. De acabar com essas pragas, entendeu? Que é lançada no Brasil. É isso. Cala sua boca, seu cuzão. Mas melhor eu tá fumando um do que tá aí com nerdice, sem fazer nada. Pau no cu. Pelo menos eu ganho o meu dinheiro e você. Que deve ser esquentado pela mãe e pelo pai. Cala a boca, fila da puta. Batei um papo. É, pois é. Agora eu vou dormir, seus nerds. Vou dormir. Fiquem aí nerdando os seus pau no cu. Amanhã. É sabadão. Eu acho que eu não vou pra biqueira, né? Tem uns garotão lá que vende pra mim. Eu vou fazer pros garotão ficarem vendendo pra mim. Eu já tenho um monte de balinha pra botar na mão dos caras, entendeu? Aí amanhã eu não vou precisar de ser pra biqueira. Se eu vou pra biqueira é só segundo, eu acho, velho. Ficar só aqui de boa em casa. Tá ligado, não? Sossegado amanhã. Só fumando maconha e comendo, pai. Falou essa rapaziada aí, viu? Amanhã nem preciso ir pra biqueira. Tô de folga. Amanhã e depois. Tá ligado, né? Sou patrão. Já eu te coloco na mão dos caras. Falou aí, vou dormir, irmão. Essa galera aí. E galera, peraí. Antes, antes, antes de eu dormir eu vou falar uma palavra. Olha só, como os caras é trouxa, né? Os caras é meu escravo. Eu vou dormir e os trouxas ficam lá. Olha a chuva que já vai cair. Vai ficar na chuva vendendo pra mim. Então tudinho me devendo. Tudinho me devendo, velho. Se siga a peste. Pega a droga, tá ligado comigo. Vende. Quando depois não dá o lucro certo, mano. Aí eu tenho que tomar bicicleta celular. Fazer o que, né? Aí você tem que ficar lá, velho. E eu só aqui de boa, tá ligado? Não, mano. Tem que fazer assim, meu filho. Ele falou aí, vou dormir essa rapaziada aí. Seus nerds. Ai, toma no cu nerdense. Nerdons. Aí, mano. Já começou com as suas viadagens já? Com essas nerdices aí de corno? Qual foi, mano? Tá me tirando, cara? Hein, ó. Porra de corno, mano. Se eu tô escutando muito internacional é porque eu gosto. Você não quer dizer que tá levando o gado, não. Você tá louco, é parceiro. Eu que deixei lá, parceiro. Não foi ela que traz ninguém, não. Olha, eu já falei, entendeu? Que eu fico revoltado quando eu baixo aqui nesse grupo que eu escuto, tipo, desses áudios sem graça. Eu já falei. Eu falo assim, mas eu não tô falando de brincadeira. Mano, parem com isso, cara. Por favor, que nerdice do cranco. Que nerds, véi. Ixi, marinha, meu irmão. Oxe, é os nerds. É os nerds químicos, véi. Vamos dizer assim. Por quê, mano? O dia todinho falando besteira, mano. Você aí do final 5-2 e você aí do final 19. Pelo amor de Deus, que nerdices, cara. De vocês, mano. Eu reproduzi seu áudio, sim, mano. Porque eu reproduzi só um tiquinho. Quando foi com 5 segundos, eu parei logo. Reproduzi, mano. Quer que eu falo o que você falou logo no começo? No comecinho. Comecei a tirar onda, depois disse que ia cagar e pronto. Aí parou. Oxe, eu reproduzi seu áudio, maluco. Olha o outro, véi. Olha o outro final 0350. Meu Deus do céu. Eu queria ser, tá ligado? Alguma coisa importante pra cá, pro nosso Brasil. Eu faria do mesmo jeito que fazia no Egito. É, compreendendo as leis cósmicas. Entendeu, mano? Botava esses bichos pra ir embora na mão, meu irmão. Olha, era pena de morte, bicho. Porque não pode não existir isso não aí, não, mano. É por isso que hoje não tem trabalho no Brasil, véi. Tá difícil, mano. Os caras não querem não, trabalho não. Tá vendo? Todo grupo tem que ter um cara daqui, mano. E aí, véi. E aí, como é essa estreita aí, mano? Fala pra eles aí onde é o trapiche. Fala pra eles onde é o trapiche. Fala pra eles aí onde é o mutirão aí. Fala pra eles, mano. Que aqui o bagulho é doido, tá ligado, meu filho? Olha, se liga só. Agora eu gostei daquele lado lá. Que fizeram lá. Contra os nerds e vermes. Entendeu? Ali eu gostei, mano. Que ali vocês colocaram logo o quê? Na minha mão. Ardeu-se macaca. Quer dizer o quê? Representando que eu ali tá... Fico pegado. Entendeu? Que se eu fosse um águia importante, mano. Mandava quebrar esses tipos de pessoas aí. Mandava quebrar tudinho. Esses nerds de óculos com cara... Esses caras de cor branca. Nerdôncio. Entendeu? Oxe, esses caras é doente por WhatsApp, mano. Aí, ó. Contra os nerds e vermes que merecem ser executados. Leiam aí tudo. Isso aí representa o meu ódio pra cima desses pau no cu. Certos pau no cu que fica aí. Não tem nada o que fazer. Não vai tomar um café nem nada. É o dia todinho no WhatsApp. Os germes de netes. É os vermes e netes. É porque fica uns filha da puta aí, irmão. Que fica adicionando o cara em grupo. Ataca o nerdice. Eu saio logo, parceiro. Tem uns pau no cu aí, irmão. Que você tá no grupo lá daqueles bichos lá. Aqueles lá. Aqueles bichos lá é tudo nerd, mano. Sai daquele grupo, véi. Ali eu não fico, não. Só tô ali porque eu quero. Quando eu quiser sair, eu saio, parceiro. Eu vou tá debatendo com os nerds. Olha o outro, véi. Olha o outro final 0350. 0350, meu Deus do céu. Eu queria ser, tá ligado? Alguma coisa importante pra cá, pro nosso Brasil. Eu faria do mesmo jeito que fazia no Egito. É, compreendendo as leis cósmicas. Entendeu, mano? Botava esses bichos pra ir embora na mão, meu irmão. Olha, era pena de morte, bicho. Porque não pode não existir isso não aí, não, mano. É por isso que hoje não tem trabalho no Brasil, véi. Tá difícil, mano. Os caras não querem não, trabalho não. Fudei, meu irmão. E colocar essas nojeiras aqui. Não cheguei nem a ver. Diabéns, que eu sinto não por isso ir. É, DDD 92 mandou o final 0286. Parece que o porra é aquilo na cabeça da pica do cara, mano. Toma no cu, esse negócio tá mandando aqui no grupo, irmão. Nerd safado. Você é um nerd, rapaz. Por isso que eu digo que você é um nerd, porque você fica mandando essas porra aí. Fica salvado no celular do cara, essa merda. Quando o cara vai olhar os vídeos, tá essas porra aí, essas nojeiras aí. Toma no cu, meu irmão. Essa rapariga aí que me colocou aí, essa cachorra, hein. Tá com a foto do perfil com a linguinha pra fora. Cara, isso gosta de uma pomba da porra, meu. Isso deve ser bem uma putinha de cabaré, uma rapariga. E fica aí nos grupos. Eu já falei, parceiro, não vou ficar no grupo, não. Não quero ficar em grupo, não tô nem em grupo mais. Não adianta, cara. É me colocando e eu bloqueando. Colocando e eu bloqueando. Agora vai ver uma rapariga com a língua pra fora. Vai tomar uma rapariga chibateira dessa. Coloque não no grupo não, rapariga. Abra o cu pra eu colocar a minha rua lá dentro. Amém.